e Amigos do esporte muito boa noite está no ar esporte na TV o nosso encontro diário aqui na Vale TV a partir de agora vamos falar em esporte uma noite de muito futebol no Rio Grande do Sul que nós temos o estádio Beira Rio fervendo 45 mil pessoas para o jogo da volta entre internacional e nacional então o jogo é um jogo internacional como diria a nossa ex-presidente Dilma porque é um jogo internacional internacional contra nacional lembrando que no jogo lá no Uruguai a vitória do internacional para um a zero gol do Guerreiro e hoje o internacional então pode empatar com qualquer resultado que estará classificado se o internacional perder para um a zero vai para pênaltis e aí já tivemos ontem à noite o Palmeiras fazendo quatro a zero em cima do Godoy Cruz que aplicada deram ontem né isso que eu não entendo o VAR né quando a pessoa erra o juiz erra nós somos humanos a gente vai errar não vamos acertar sempre mas quando é naquele negócio mas agora tu ia olhar volta olha de novo chega novo e daí o cara consegue ver um pênalti que o juiz viu ontem naquele jogo contra o Palmeiras não era preciso né porque o Palmeiras tinha empatado dois a dois lá o jogo já estava indo para o finalmente estava zero a zero quer dizer é o Palmeiras não não estava arriscando nunca de levar gol ontem estava para fazer e aí fez um gol de pênalti que não existiu deram uma aplicada e isso realmente é prejudicial para os juízes do VAR para o juiz que foi lá olhou reviu mandou voltar olhou de novo e aí achou pênalti naquele lance então eu pode ser que eu esteja muito errado né mas eu acho que foi aplicado ontem lá mas Palmeiras ganhou quatro a zero é hoje o Cruzeiro é apesar de muitas vezes dizer que o Cruzeiro fez um jogo sensacional eu não gostei achei que um time que precisava ganhar na jogando em casa tinha que arriscar mais e não arriscou deixou tudo para os pênaltis aí quando um capitão do time vai fazer uma cobrança de cavadinha pô seja humilde dá um bico a um chute dá uma fura rede arrebenta o goleiro no meio mas não vai dar uma cavadinha o capitão por para dar segurança aí o time já começa a perder no pênalti de saída lógico acabou o Cruzeiro ontem se dando mal né e ele caiu fora e então hoje nós temos esse jogo do Internacional tá só eu acho que não tem problema nenhum para classificar vai classificar 45 mil torcedores vão fazer a diferença sim eu tenho certeza disso e aí depois mais tarde nós temos o Flamengo que precisa reverter é uma vitória de dois a zero né então eu acho que é mais complicado será que o Jesus vai fazer um milagre quando o Jesus aí ganhou seis a um Flamengo ou seis a um do Goiás eu vi o pessoal contando em voz em verso e prosa o novo esquema e olha só mas vem de lá para cá ou o Flamengo não foi tudo isso tomou dois a zero já tem o pessoal com o passo atrás aí com o português né tomara que ele consiga hoje classificar porque senão ele vai sofrer muitas críticas mas quem não sofreu crítica hoje fez um bom treino hoje foi o Novo Hamburgo fez um jogo amistoso hoje lá na complexo da Ubra ganhou do Harmonia né em Canoas por quatro a zero usou dois times primeiro tempo dois a zero segundo tempo um outro outro time mais dois a zero e agora o time do Gilmar Iser joga no sábado lá no CT Helio Dorato contra o sub-23 do Grêmio mais amistoso o último antes do clássico contra o Aymoré no dia 11 mas de futebol nós vamos nós acompanhar o internacional aí vai movimentando a gente vai dando as informações né porque hoje nós vamos aproveitar que esquentou vamos cair na piscina aqui vamos nadar né tá chegando aqui o pessoal da da equipe do golfinho do golfinho né eu ia dizer o nosso nação do apoiador aí que a a tubarão né mas a golfinho né que tem o Guedini agora dando e aí tem um outro que já apareceu aqui numa outra equipe hoje tá aqui conosco também Guedini boa noite satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no nosso esporte na tv e te cumprimentar pelo esse trabalho que bom né eu saldei quando realmente o golfinho veio para disputa porque a gente quando tem uma equipe só fica ruim não ela não tem um parâmetro né e aí quando tem mais equipes é bom porque aquela disputa interna é o que faz crescer boa noite obrigado pelo convite teve vindo para mim participar aqui no no seu programa e a golfinho voltou esse ano as competições né fazia muito tempo que a gente não outra vez você teve aqui não estava era o Daniel é só recordando você começou o professor na golfinho depois foi para ginástica ou não foi eu tô é a minha história desde nadador eu comecei pela nadando na ginástica na ginástica na ginástica com nove anos e aí com 12 anos eu fui treinar na golfinho junto com o hélio né que na época era aliança golfinho sempre foi apresentado pelo aliança e a minha vida toda treinei lá no no aliança né na golfinho e quando eu tinha aí meus 24 anos eu voltei para ginástica como treinador e competir mais um ano quando tava velho 24 anos né foi para ginástica voltei para ginástica como técnico e competir um ano lá um ano e meio e dei meu segmento na carreira de técnico daí larguei a natação competitiva e dei o segmento na carreira de técnico sempre fui dando aula na golfinho continuei meu vínculo com a golfinho nesse tempo aí e saí da ginástica ano passado e esse ano a gente reativou a equipe que tinha fazia acho mais de cinco anos que tinha fechado a equipe da da aliança né e da golfinho esse ano a gente reativou de novo a equipe e já com resultados bastante bacanas aí como tiago como você campeão estadual ganhou campeonato de todos atletas em absoluto de todas as idades então isso para nós já é muito gratificante com esse meio ano de de treinamento é então isso que eu falo é agora por exemplo na 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 master né que são aqueles os veteranos desses master né hoje nós temos três equipes em novo hamburgo né temos a tubarão tubarão ginástica e a golfinha e a golfinha então isso então é isso só valoriza porque cada um quer apresentar melhor os próprios atletas né até para você cobrar do seu atleta você vai comparar ele com o outro exemplo o 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 Thiago aqui provavelmente você deve mostrar para ele o desempenho de outros atletas ele deve acompanhar no rio grande sul para ele poder superar né a rivalidade ela só ela só tende a fazer o esporte crescer né no momento que eu tô sozinho a gente a gente se acomoda sim então eu tendo uma rivalidade a gente com você tem como fazer a comparação a comparação e sempre buscando um objetivo a mais né então acho que só tem a a a tornar o esporte mais competitivo e ajudar a crescer a melhorar os resultados Thiago faz tempo que o Thiago veio aqui o Thiago quando veio aqui tem que vir 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 aqui e nós tínhamos um estúdio lá em cima ainda né segundo andar era um estúdio só hoje ele chegou aqui já viu opa diferente aqui ainda a gente tá em né é buscando mas aí agora com mais de 10 estúdios aqui e aí o Thiago veio pela equipe da ginástica hoje tá pela equipe da da golfinho mas eu sempre brincava aí lógico faz tempo tudo bem aqui eu sempre dizia assim ó a gurizada tem que vir aqui tem que olhar na cama e prometer medalha eu acho que eu não fiz essa essa conversa contigo mas tu mas vou te cobrar medalha tu vai ter que trazer uma medalha aqui né quando tava na ginástica ainda dois anos atrás eu acabei não voltando no programa mas pela golfinha que eu ganhei medalha estadual no interior também essas não valem eu quero a partir de agora primeiro que tu ganhar semana que vem tem competição daí eu trago na próxima então tá aí ó não é ele tá prometendo né vai e aí Thiago como é que tá como é que foi essa essa superação aí saber por exemplo é que tu tinham que superar e tu tem que agora tu passa a ser a vidraça o pessoal agora vai mirar em ti tu é o a ser alcançado como campeão absoluto aí é pois é antes eu ficava ali quando comecei a nadar né voltei a nadar eu sempre ficava atrás ali do pessoal lá de Caxias do Grêmio Náutico União de Porto Alegre só que agora eu tô na tô na frente deles né agora eles têm que correr atrás eles estão tendo que correr correr atrás mas não é que sorte que a água não tem poeira né mas tá e e como é que foi esse esse trabalho aí tu realmente treinou mais buscou mais ou mudou ou que realmente objetivo foi o outro foi tu realmente buscar é ano passado eu nadei o ano inteiro nos Estados Unidos né praticamente o ano todo daí eu pensei daí eu ia voltar para o Brasil né eu pensei Bah eu vou voltar para o Brasil se eu for voltar a nadar com Vinícius que era meu técnico quando era pequeno daí o Hélio também dá treino lá na bolfinha ele dá treino para mim na parte de peito né isso me ajudou bastante tem me ajudado bastante também daí eu nadando aqui esses seis meses o Vinícius eu tenho melhorado meus tempos todos que eu fiz nos Estados Unidos ano passado o qual é a tua especialidade qual é o peito e livre 50 metros livre 50 e 100 metros peito bom é nos Estados Unidos lá é lá as competições são entre praticamente as faculdades né é ela e o pessoal e tu não quis continuar lá o que que houve é como eu sou menor de idade né eu tava lá tipo sozinho né não não tem como cara ficar lá sozinho sendo menor de idade eu pensei Bah vou voltar vou treinar aqui com Vinícius daí mais para frente talvez eu volte para lá e aí a competição lá é a gente sabe que as competições lá são grandes né é são grandes mas é falar nisso tem um camarada aí que veio deu a desculpa ele pode pilotar muito bem mas pilotar o microfone eu acho que ele se assustou né é aí é meu pai ali já a gente vai falar qual é o nome dele Alexandre Alexandre bom ele tá praticamente duas noites em clara ele disse né aí deixamos ele de escurinho ali mas e ele nada alguma coisa não só incentivo quando eu era pequenininho ele a gente fazia a corrida né ele sempre ganhava mas agora a gente não faz mais não faz mais ele 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 é um cara inteligente ele sabe o que ele sabe onde ele pisa né ele sabe com quem ele quando ele podia mas que bom né que ele te deu o exemplo né é hoje tu nada e ele voa ele voa quando ele tá aqui ele sempre vai nas competições lá na apoio isso é bom incentivo é bom é bom a mãe também sempre vai vai lá gritar na bordo da piscina e aí se tem filho e fica louco não faz mas sempre é legal né sempre é bom aquele apoio humano nessas coisas nós estamos aí vivendo nesse momento Os áudios do PAN, hoje tivemos o nado sincronizado, que mudou agora. É diferente o nado sincronizado. Mas isso você vai dizer depois dos nossos apoiadores, porque agora chegou a hora das mensagens dos nossos apoiadores, e depois você vai falar sobre isso. Inter Shop na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3593-6330, a loja oficial do Torcedor Colorado, no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado, no setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo, e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade, para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação, 115, Bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo, fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no centro de Novo Hamburgo, fone 3594-6319. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no centro de Novo Hamburgo, fone 3594-6319. Opa! É, estamos voltando, né? Tem informação do jogo do Inter, é isso? 1x0 para o Inter? Olha, 1x0 para o Inter. Então, está aí, está tranquilo aquele jogo, a classificação está chegando aí, né? 45 mil pessoas, não é assim, né? O que você acha? Você nunca nadou para 45 mil pessoas? Não, ainda não. Ainda não, né? Mas, é, então, lógico que isso faz a diferença, até porque o próprio Deleçando pediu como presente, né? Onde ele fez 11 anos de Inter, e aí, como é o maior ídolo, onde ele pediu. Mas eu te perguntava para o Tito, como treinador e tal, a respeito do nado sincronizado que está acontecendo. Eu acho muito complicado aí, para treinar, precisa muito treino, é muito mais difícil que nadar, né? É, são esportes, apesar de ser do meio, mesmo meio aquático, são esportes diferentes, né? A natação é um esporte mais solitário, vamos dizer assim, o nado sincronizado, a gente se compete mais em equipe. Então, o treinamento e a união dos componentes ali são muito mais, são muito maiores, né? Para a gente conseguir realizar o exercício com perfeição, com sincronismo, com força, e é muito, é diferente da natação, a especificidade ali, né? Então, precisa ter muito domínio de água, muita sensibilidade, precisa ter muita habilidade na água, precisa saber onde empurra, como empurra. Não que na natação não seja necessário, também é necessário, mas o nado sincronizado é praticamente... Tem que ser um domínio maior, né? É vertical, exige muito mais força, né? E a natação é na horizontal, né? A gente vê muitas vezes as meninazinhas bonitinhas lá, mas elas têm que treinar, elas têm que realmente... Tem, tem muito treino, é muito treino também. Aí o pódio ali, é difícil. Eu te falei em 45 mil, não tem, eu quero saber como é que... eu sei que você tem um patrocínio, né? É, sim. Mas como é que faz para poder sobreviver e como talvez o empresário que está nos vendo agora, eu gostaria de apoiar esse pessoal, como é que faz? É, agora eu estou sem patrocínio nenhum, eu estou... o meu pai e minha mãe estão me ajudando aí, mas é muito importante que eu tivesse um patrocínio para conseguir a minha evolução... Se manter essa frente aí... Conseguir evoluir no esporte, para pagar suplementos, viagens, pagar a própria academia... Inscrições, essas coisas tudo, né? Inscrições, tem que pagar inscrição em cada competição que a gente vai. Tu vê, tu podia agora estar com a camisa da equipe, mas poderia estar agora aí com o patrocínio, com o Né do patrocínio, poderia estar falando do teu... Não é patrocínio, é um apoiador, né? E aí muitas vezes o empresário acha que, pá, mas é muito, é uma futura... Muitas vezes pouco, um valor pequeno vai colocar você, vai estar no pódio, você vai estar, por exemplo, num programa de rádio, de televisão, né? Mostrando a marca, você poderia estar agora mostrando a marca aí para o mundo todo. É, pois é, quando a gente vai em competição, né? A gente sempre vai, quando a gente vai no pódio, sai na matéria no jornal, o NH, a gente bota lá as medalhas que a gente ganhou, daí vai estar lá a marca do patrocinador. Como é que faz o pessoal agora, pô, eu vou consultar, fazer uma consulta, ver quanto é que... como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo, com o Vitor? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, sapiras, underline, Thiago, ou pode entrar pelo meu número de telefone, né? 981-44-1074. 981-44-1074. 981-44-1074. Tá aí. Então, ô, tina na golfinho ali, né? E vamos conversar e buscar. E, com certeza, você vai usar o produto, a marca do seu apoiador, né? Você poderia estar aqui agora com o boneco, com a camisa e falando no seu apoiador, né? Sim, claro. Então, muitas vezes, não é um valor tão... Qualquer ajuda é bem-vinda. É bem-vinda. Então, daí não depende só do pai, que muitas vezes é meio pesado, né? É, as despesas, elas são grandes, né? Para um atleta, por exemplo, no nível que o Thiago está começando agora, as despesas, elas são grandes. São despesas de competições, são despesas de transporte, para te poder, por exemplo, a caixinha... São inscrições, são material. É, o material hoje, um material de uma bermuda para ele nadar, um traje para ele nadar, é mais de mil reais, né? Então, tudo é um custo elevado, né? Tem que ficar em hotel quando faz uma viagem, transporte, alimentação, as inscrições de federação. Então, tudo é custo que pesa, na realidade, hoje, no bolso do pai, né? Olha aí, ó. O pai que está bancando. Só para dizer, né, o nosso outro apresentador, o Daniel, que está feliz da vida com o Internacional dele, dizendo aí, 32 minutos de jogo, gol de Rodrigo Moledo, de cabeça, 1 a 0, para o Internacional. Então, está essa alegria aí, né, dos colorados. Colorado, o Grêmio, isso. Colorado. Porque aqui se grenariza tudo. Colorado. Colorado. Tu não vai falar com o Elio, dá para tentar mudar? Isso aí a gente não consegue mudar, isso aí é da casa. Colorado, né? Então, está aí. Lá na Golfinha, a gente brinca que todo mundo que entra, quando faz a entrevista, tem que passar pelo CRIV, é Colorado ou Gremiço? Gremiço a gente já descarta lá. Deixa de lado lá. Tem dois gremiços lá, um professor e uma atendente ali na frente, que quando eu fiz a entrevista, eu não perguntei, né? Não perguntou. Aí passou, passou. Bom, então está aí o Internacional classificando e que bom, né? Para o Internacional, para nós, gaúchos, o futebol é um espetáculo isso. Até porque o futebol é isso aí, é paixão, é negócio, mas tem que torcer. Eu me lembrei ontem, eu vi nas redes sociais aí, a provocação de uma torcida. Infelizmente, a gente vai tentar trazer semana que vem o pessoal do Aymoré aqui. Mas eu vi uma provocação. Provocação, até certo ponto, é bonita. Eu acho que tem que ter isso, mas sem ofensa. Porque aí o pessoal ofende, vai para o campo da briga, da confusão, e o futebol não é briga, não é confusão, não é nada. É tu torcer para o teu time. Pode torcer contra o time, mas torcer. Terminou o jogo, tem que se abraçar. Então, eu gostaria que o pessoal cuidasse a provocação, as ofensas nas redes sociais. Isso leva à briga, à discussão, à confusão, e já deu. Aqui no Vale, tivemos aí, inclusive uma vez, tivemos até a morte de um menino aí, em confusão. Então, vamos evitar isso aí, pessoal. Acho que tem que, dentro da gozação, o que se faz, o Guedini agora fez aí, tem dois funcionários lá que não passou pelo crivo. E, com certeza, amanhã eles vão sofrer. A brincadeira é saudável, ela é legal, mas a gente tem que saber o limite de tudo. Dentro do limite. Assim como na própria disputa de vocês, natação. Natação também. Eu acho que tem que ser uma flauta, mas com tu respeito, dentro do limite e fazer. Tem alguma pergunta que eu não tenha feito para ti, que dá um pouquinho que tu gostaria de responder? Olha, a golfinha agora, vai começar no segundo semestre agora. A gente vai ter mais atletas na equipe. A gente está com um número reduzido de atletas. A gente tem 11 atletas na equipe. A gente começou agora em março. Agora, no segundo semestre, a gente está entrando com mais atletas. E a gente espera melhorar um pouquinho mais como equipe, em termos de pontuação, no campeonato estadual de interior. Esse é o nosso objetivo. Esse ano, a gente espera colocar o Thiago no campeonato brasileiro, numa boa colocação. No ano do ano, a gente está indo para o campeonato brasileiro com ele. E semana que vem tem o Classe Aberta. Tem o Augusto também, que tem possibilidade de pegar índice. Então, a gente quer fazer esse ano promover os atletas, nossos atletas, que acreditaram no nosso trabalho, que acreditam na nossa equipe, que está reiniciando agora. E fazer um diferencial bem grande com eles. Acho que a gente já está conseguindo mostrar isso nas competições, que a gente tem um diferencial técnico bem grande. E para o ano que vem... A gente está falando da equipe técnica, mas demorando que a Golfinho tem um centro até de reabilitação. Reabilitação também. Qual é o diferencial hoje, além da climatização, a água salinizada? O que é a água salinizada? É tratamento com sal. A gente não usa o cloro, o pó químico. A gente usa sal mesmo para fazer o tratamento. A Golfinho é toda climatizada. Ela tem climatização no piso, tem o fancoiler que deixa o ambiente seco, não deixa a umidade. A gente não tem aquele vapor, geralmente agora no inverno, daquele vapor na piscina, que a gente não consegue enxergar do outro lado da piscina. A Golfinho não tem isso. Precisa usar um para-brisa. É, precisa usar o para-brisa lá dentro. A Golfinho hoje é uma escola totalmente diferenciada nesse sentido estrutural. Ela tem uma metodologia própria registrada. Então, é um ótimo diferencial. A gente tem a reabilitação lá, que é o próprio Hélio que dá a reabilitação. Então, ele é um profissional... E põe experiente nisso. É, é um profissional super capacitado. A Golfinho fica, dá o endereço aí para o pessoal saber. É na rua Saldanha Marinho, 7,6. Saldanha Marinho, uma travessa aí da Federico Link. Isso, travessa Federico Link. Isso aí. E a gente está lá de... Inclusive, o seu joelho... A gente pode... O Hélio pode reabilitar lá. Olha aí, olha aí. Vamos ver isso aí. O Hélio trabalha há muito tempo com a questão da reabilitação. É um profissional bastante indicado nessa área de reabilitação. Então, a gente tem esses diferenciais que, no mercado de trabalho hoje, estão fazendo muita diferença para a nossa escola. Muito bem. Já que falta menos de um minuto, eu vou oferecer esse minuto para ti, porque tu disse que a primeira medalha conquistada, tu vai vir mostrar aqui para a comunidade. E para mostrar para aquelas pessoas que queiram te apoiar financeiramente, dar aquele apoio, você tem o retorno para eles. Sim, sim. Semana que vem tem competição, dia 9 e 10. Daí, na outra semana, acho que a gente já está aqui de novo para a entrevista. E eu vou trocar a medalha aí. Então, está aí. É ele que está dizendo, não é? É isso aí. O pessoal vai te cobrar, hein? Pode cobrar. É isso aí. Eu gostaria de agradecer ao Guedini, agradecer ao Tiago. E um abraço à brincadeira que a gente fez com o seu pai, com o nome dele, o Alexandre. Fizemos uma brincadeira com ele, mas só para dizer que ele está aqui apoiando. E, muitas vezes, os pais pensam assim, eu quero um ambiente saudio e para o meu filho, vou botar. Mas os pais, muitas vezes, não participam. Então, muitas vezes, tem que participar, tem que ajudar, tem que estar lá dando apoio, que cada vez o ambiente fica melhor, quando a família participa. Isso é muito importante. O apoio da família é fundamental e estar junto, participando, isso que vai nos fazer um atleta melhor, vai fazer um cidadão melhor. Isso é muito importante. Pessoal, lembrando que continua o jogo internacional 1 a 0, gol de Moledo, de cabeça internacional, com esse resultado, está se classificando para a próxima fase da Copa Libertadores das Américas. Amanhã é o dia do Grêmio contra o Libertar lá no Paraguai. Dizendo isso, estou agradecendo mais uma vez o carinho que vocês nos receberam em casa. E eu deixo um convite aí para vocês. permaneça com a programação da Vale TV. Uma boa noite.